Fala aí galera, tô trazendo aqui um Options Fire de atualizações de transferências mais fáceis, mais mini fáceis para o profissional patch versão 4.3 e esse Options Fire aí pessoal ele tá sendo atualizado até o dia 7 do mês 7 se você tem esse patch aí tem interesse vou tá deixando o link para download na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando ele vai vir aqui zipado em uma parte vou tá extraindo surgiu a pasta aqui vou tá entrando nela é vou tá entrando aqui pessoal na pasta mini fáceis aí eu vou tá copiando a mini fáceis copiar vou tá jogando aqui dentro da fácil e vamos tá aqui copiando todas elas aí beleza vamos tá copiando aí o recortando vou tá copiando vou tá vindo aqui na pasta do meu patch 2017 juntamente aí com a última versão do profissional patch que a versão 4.3 vou tá entrando aqui dentro da pasta download vou tá colando aqui dentro beleza vamos tá voltando aqui novamente nos arquivos baixado vamos entrar aqui agora na pasta Options Fire vamos tá aqui copiando todos esses arquivos copiar vamos tá vindo aqui em documentos pasta Konami pasta Pro Evolution Soccer 2017 pasta save é você vai tá colando aqui dentro subtítulo os arquivos bom pessoal agora vamos tá aqui utilizando o dp file list aí que é preciso para que as faces e as minifaces seja adicionado no jogo vou tá deixando também o dp file list na descrição do vídeo ele vai visitar do você extraia execute o setup como administrador é beleza pessoal abriu aqui o dp file list é você vai tá clicando aqui ó e procurando lá aqueles arquivos na pasta download vamos tá lá procurando na pasta do patch 2017 vou tá entrando pessoal dentro da pasta do meu patch vou tá dando aqui um clique em cima da pasta download um ok vai selecionar todas as cpk pessoal vou tá fazendo uma sequência aqui peço a vocês que faça igual aí para não haver problema no patch beleza é essa é a imagem da sequência pessoal no dp file list beleza vou tá marcando aqui você siga aí passo a passo para não haver problema no seu patch é primeiramente é primeiramente eu vou tá marcando dlc 1.0 2.0 e 3.0 peraí deixa eu diminuir aqui para facilitar agora aqui pessoal você marque pet vamos procurar pet aqui pet faces e aqui embaixo você marque aí as faces que a gente adicionou todas elas beleza aí você procure pessoal kits vamos tá vindo aqui nos kits kits esses outros kits aqui pessoal você não tem beleza eu adicionei aqui por conta própria e você não tem é deixei fiz vários vídeos aí no canal sobre os novos kits aí se vocês aí acompanharam vai ter esses arquivos aí também na pasta download de vocês beleza só é você marcar os kits abaixo dos kits do profissional pet aí vem agora os acessórios vamos estar procurando aqui acessórios estádios menus minifaces aí abaixo aqui você marque as minifaces aí que a gente adicionou no jogo vamos estar vindo aqui minifaces marque aqui agora bodes trailer update 4.1 você marque aí 4.2 e 4.3 aqui se você quiser pessoal você marque aí também word cup mod beleza eu não vou tá marcando vou tá marcando aqui outro mod aqui que eu uso nos vídeos aí beleza me canou mod aí vou tá pôndo aqui a opção no dlc vou tá dando aqui pessoal um clique em cima dessa opção vermelha aqui ó as faces e as minifaces juntamente ao pet aí foi adicionado no jogo então pessoal é isso aí deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal se você não é inscrito se inscreva no canal para estar sempre atualizado de pets e gameplays valeu e até a próxima o Tchau. 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 Tchau.